Oi pessoal, vocês estão bem? Nós do canal Orquestra em Casa esperamos que sim. O vídeo a seguir é destinado aos trompistas e tem as instruções do professor Diego Viana, que toca esse instrumento na Orquestra Grus Sinfônica. As instruções que ele passa são referentes à emissão de notas em piano e forte nesse instrumento. A gente espera que seja útil, que vocês gostem e se encontre no próximo vídeo. Até lá! Olá, como vai? Meu nome é Diego Melo, eu sou o trompassorista da Grus Sinfônica de Guarulhos. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas sobre tensão e relaxamento e dinâmicas piano e forte. Como ter uma boa execução na hora de tocar um trecho piano e como dosar a tensão na hora de tocar um trecho forte ou um trecho enérgico. Na maioria das situações, um grande rival é a ansiedade. Através da ansiedade é gerado um nervosismo fora de controle. Como podemos controlar essa situação? A princípio, nós vamos falar sobre tocar o trecho piano de uma forma relaxada e, como exemplo, citaremos a abertura da ópera Oberon, de Karl Maria von Weber. Esse trecho começa com um solo de trompa e a sua dinâmica é pianíssimo. Essa dinâmica geralmente pode causar um certo desconforto a alguns músicos, por ser uma dinâmica pianíssima. Então você imagina que tem que ser algo muito piano. Quando você imagina que tem que ser algo muito piano, você acaba não respirando de uma forma adequada. E aí na hora dessa execução, acaba não sendo muito bem sucedida. Outro detalhe que faz com que isso aconteça é a forma como se respira. É interessante citar que muitos dos casos acontecem por conta de você interromper a passagem de ar na hora da sua respiração. Como assim? Você inspira o ar e para o ar atrás da língua com a embocadura armada. É importante que você faça o contrário, que você inspire e na sequência já deixe o ar sair. Fazendo desta forma a sua preparação para atacar, para executar o solo. Outra coisa importante é que mesmo que seja um pianíssimo, mas é um pianíssimo que se ouça. É um solo, então que seja presente. Agora eu vou demonstrar para vocês, tocando, dessa forma que nós acabamos de citar. Nós inspiramos. E na sequência já ataca. De uma forma relaxada. Não pense em mais nada além disso. E esteja tranquilo. Como se você estivesse na sua casa fazendo qualquer outra atividade natural. Na hora da execução desses solos, precisa ser algo que aconteça naturalmente. E aí sim você vai ter um solo bem sucedido. Então, assim que o maestro dá o start, assim que ele dá o sinal para você começar, não precisa atacar justamente na hora que ele abaixar o braço. Aqui ele é só uma preparação. É só uma liberação para que você inicie o solo. E assim ele dê a sequência na obra. Então, nós respiramos. E já ataca. Ok? Ok? E assim ele dê a sequência na obra. E assim ele dê a sequência na obra. E assim ele dê a sequência na obra. E aí a música segue. Tenta fazer isso de uma forma natural. Não pense em mais nada além disso que acabamos de citar. E aí você vai ter uma boa execução no seu solo piano e relaxado. Lembre-se de manter o fluxo de ar constante. E não tensione a embocadura. Deixem a passagem de ar livre. Agora vamos falar sobre o trecho forte. Usando a tensão na musculatura. Muitos músicos utilizam essa tensão nos cantos da embocadura. Fazendo uma pressão aqui nos cantos. Eu não indicaria essa pressão nos cantos. Por qual motivo? Conforme você vai tocando e fazendo essa tensão, essa pressão aqui, muitos músicos acabam esticando a embocadura horizontalmente. E isso, conforme você vai tocando, vai desestabilizando a sua embocadura. Então é importante que você mantenha a embocadura firme. E o que eu indicaria é que você verticalizasse a sua embocadura. Como? Esticando o queixo para baixo. Dessa forma. E não sorrindo. Fazendo assim a pressão, levando essa tensão toda para o centro do bocal. E aí você consegue atacar e controlar ao mesmo tempo a sua embocadura. Na hora de executar esses trechos fortes. Como exemplo, eu vou tocar para vocês o início da quarta sinfonia de Tchekovsky. Dessa forma, você consegue executar o trecho. Com mais segurança. E o processo de respiração, nesse caso, é o mesmo como se fosse tocar o trecho de piano. Inspira e na sequência já ataca. Fazendo assim um círculo. E dessa forma, você vai sentir que acontece o mais naturalmente possível. E mais relaxado. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse assunto. E nos vemos aí em breve. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso?